Rezar de que forma? Para que e como rezar? Esse é o nosso programa de hoje, o que você quer saber? Esse modo de viver a oração. Irei realizar em dois programas, mas fique atento e ligado, porque nós queremos viver. De que forma eu estarei rezando e que agrada a Deus? Fique atento, a DA TV, o programa que você quer saber, só está começando. Muito bem, amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos juntos, queridos paroquianos virtuais, aqui pela DA TV, esse canal oficial da Diocese de Apocorana. Além desse programa, temos outros programas que você pode ter acesso aqui nessa plataforma, mas também seguindo aí o Instagram da DA TV, também o nosso Facebook. E através dos meios de comunicação das redes sociais, você também pode estar enviando a sua pergunta, o seu questionamento. Se quiser deixar seu nome, também é bom, é necessário. Mas se você tem receio de fazer uma pergunta lá, e meio que com vergonha de o seu nome ser alicitado, não tem problema. O que importa é a sua pergunta, porque sem a sua pergunta não tem esse programa, o que você quer saber. E estarei falando hoje sobre a vida de oração. Rezar de que forma, para que e como rezar? Nós devemos compreender o modo que nós vivemos a oração. E sabemos que existe a oração meditada, a oração vocal, existe a oração de louvor, de súplica, existe várias formas de oração. Mas de que forma eu tenho que rezar e para quê? Sabemos que rezar é uma capacidade de nós levantar os olhos e ver as coisas da terra, que são boas à medida em que o nosso coração vai se libertando, nosso coração vai se encontrando, vai abrindo na luz da nossa fé por amor a Deus. Rezar é nós nos envolvermos de fato na palavra em que o Senhor nos deixou, rezar e se encessar. Nós olharmos daquela forma em que Jesus ensinou os seus discípulos a rezar, rezar e dessa maneira, ensinando ali a oração do Pai Nosso. A oração muda de vida, a oração nos faz chegar de fato numa compreensão maior diante do Senhor e nos eleva na grandeza de Deus. Rezar nos dá uma autoestima, o nosso espírito se aquece, a nossa vida ela se torna mais no sentido positivo, que eu me animo. Quando a pessoa está naquela oração fervorosa, que ela está passando por alguns sofrimentos ou dificuldades, e ao sair daquela oração ela se sente em paz. Não é que às vezes ela resolveu o problema, mas através da oração ela trouxe uma livre, e ali buscou uma situação de transformação de vida. Algumas vezes se fala em crise de oração, mas a oração nunca esteve em crise. Quem está em crise são os homens e as mulheres, oprimidos por tantas coisas, preocupações, trabalhos, olham sempre para a terra e esquecem de fato de ver, de olharmos diante daquilo que o Senhor nos apresenta. Nós podemos rezar onde estivermos. Como eu digo na Pastoral do Empreendedor, o trabalho é uma vida de oração que também deve rezar. Tudo pode se transformar em oração, como Tobias lá na passagem, que chamou a sua esposa para rezar. Por isso, amados, nós devemos ter uma pedagogia na vida de oração. Aqui no nosso canal da DATV, eu gravei um vídeo, algum tempo atrás, sobre a oração conjugal, de rezar em casal, que você pode ter acesso a isso. Mas entenda que pode até parecer meio estranho falar de uma nova pedagogia de oração, porque Jesus já nos disse, Ele já nos ensinou a rezar, mas eu gostaria de colocar algumas evidências nesse programa, e no outro programa que eu estarei falando, alguns aspectos para melhorar a sua vida de oração. Primeiro, a Bíblia é uma grande assembleia de homens que rezam. Se nós olharmos alguns personagens bíblicos que se esforçaram para buscá-lo com intensidade a vida de oração, O grito que perpassa a palavra de Deus é sempre um grito de esperança. Lembra do Salmo, em sua face que eu procuro o Senhor, mostra-me o teu rosto, a minha alma tem sede, o Deus vivo. Os Salmos nos apresentam um modo de vida de oração. E esse Salmo, de fato, aqui, sendo uma súplica, mas é um diálogo entre Deus e o ser humano, que caminha, que trilha em uma única amizade, porque a amizade com Deus tem todas as características de uma amizade humana. Estou aqui falando que todas as amizades com alguém devem ter e tomar uma iniciativa, os dois se atraem, os dois têm que se colocar no mesmo ideal. Por isso, amado, a iniciativa sempre é de Deus que é amor, porque Ele nos chama, Ele nos convida para viver a oração. Mas existe a oração que nos faz escutar a Deus. E aqui é importante nós compreendermos uma situação, ouvir e escutar. Hoje em dia, a nossa vida está somente no ouvir, né? Ah, eu vou ouvir aquele padre, aquela pregação, aquela homilia, eu vou ouvindo aquele pregador. Agora, aqui também diz, o rezar é escutar. Você tem que deixar Deus falar contigo. Através daquela leitura orante da palavra de Deus, você escuta Deus falar. O que Ele quer para mim? O que eu busco? Agradecer a forma que nós devemos viver, porque a arte do desejo de escutar se faz mais forte com a nossa vida. Às vezes nós vamos querer mais o silêncio inteiro. Eu já não quero mais aquele barulho, aquele falatório. Muitas vezes uma oração mais falada, mas uma oração escutada, meditada, o Senhor vai realizando também ali a sua obra. Então, a oração é a vida, e a vida de oração são duas realidades inseparáveis. Porque a oração e a vida se infundem, se completam. Como vai dizer Santo Afonso Maria de Ligoro, quem reza se salva. Porque a oração tudo pode, a oração, ela tudo se dá. Por isso, amados irmãos e irmãs, então vamos viver, nesse primeiro bloco do nosso programa, de hoje, nós compreendemos que a oração, ela se faz com o diálogo com Deus. Por isso você vai se colocando. E às vezes nós só queremos mais pedir do que deixar que Deus se faça. Nós não agradecemos tanto como mais queremos pedir. Eu quero isso, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Será que a sua oração está sendo agradável a Deus? Será? De que modo realmente você está rezando? Porque o nosso relacionamento com Deus tem que se alargar. A relação com Deus, ela tem que se completar e eu tenho que se fazer diante dEle. É fascinante saber que na oração não estamos sozinhos, não. Nós estamos em comunhão com a igreja. A família, estamos em união com a comunidade. Por isso devemos rezar junto, em família. Família que reza unida, permanece unida. Eu vou dizer o São João Paulo II, mas devemos estar em comunidade na igreja. A oração por excelência, o Santa Missa, o Santo Terço Rosário. Se não sabemos ver, de fato, nós compreendemos isso, perderemos muitas vezes o sinal da nossa vida. A oração tem que trazer essa harmonia do nosso ser, do nosso psicológico, com o nosso espiritual, para vencer e superar as dificuldades, o sofrimento, porque a oração nos traz, de fato, a cura interior. Por isso, nesse nosso primeiro programa, vamos trazer esse sentido. Vamos refletir de que forma eu estou rezando. De que maneira eu estou buscando a minha oração. De que modo, no meu dia a dia, eu rezo ao levantar, ao almoçar, ao deitar. Qual é o meu passo de oração? Eu posso trazer também o relógio espiritual. Em que modo você coloca as suas orações no seu dia a dia? De madrugada, você reza o Santo Terço? Você reza em outras orações? Como é essa oração pessoal com o Senhor? Você está escutando mais do que está ouvindo? De que modo você está deixando Deus se fazer? Então, fique atento, porque no nosso próximo programa, eu quero falar de alguns meios para rezar melhor. Que Deus abençoe. Compartilhe o divulgo. Estamos juntos aqui, evangelizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto